Hoje eu vou apresentar para vocês a maior fábrica de jeans aqui da Feira da Madrugada do Braz, que inclusive está com vários itens em liquidação, promoções de 3 peças por R$ 100. Então acompanha comigo esse vídeo até o final, que eu tenho várias oportunidades para mostrar para vocês. E aí Brasil, para tudo, foca no recadinho da Casa de Jeans, olha, tem jeans a partir de 3 por 100, sem falar, é claro, no nosso lançamento, na novidade que acabou de chegar. Vem para a Feira da Madrugada, cola na Casa de Jeans, bora Braz! E sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jeans, a maior da Feira da Madrugada. Estou aqui com a Vívia. Bom dia, Vívia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vívia, você tem várias novidades agora para o inverno, mês, sessão, várias liquidações de verão também, né? Isso. Eu vou começar mostrando para vocês a nossa coleção, outono e inverno, né, que vocês vêm pedindo bastante. Está super em alta essa moda mais colorida, né? E aí a gente trouxe duas propostas para vocês, a bege e a preta. As duas têm a opção de curta e média, tá? E aí a gente montou esse look aqui de propostas para vocês, que é a saia carro, também disponível no preto. E o look com a calça carro, que também está disponível no bege. Ambos têm essa disponibilidade de cores para vocês. Agora no mês de março é o mês das mulheres e a gente da Casa do Jeans, a gente quis presentear vocês. Então no mês de março qualquer peça da loja vai sair no preço de atacado. Basta você comentar lá no WhatsApp, ó, vim pelo vídeo, dica das sacoleiras. Essa é a nossa coleção moda evangélica, do 38 ao 46, a promoção 3% com lycra, cintura alta. Ela modela, não marca, ela é perfeita. Esses são os modelos secretárias. A gente tem também as opções mais compridinhas, que estão 40 reais, que são abaixo do joelho, né? São as longuetes, temos mais opções aqui para vocês. Vários modelos, né? E também tem a moda plus size, que vai até os 52. Aí são outras opções também, como essa aqui, ó. Detalhezinho do zíper, bordado. E essa aqui está saindo de 50 reais, né? Isso, ela é plus size, vai até os 52. Também tem lycra, modela super bem o corpo também. E falando de saia, você está com os modelos lindos ali de 60 reais também, né? Isso, são as saias mids, né? Está bem alta, fica muito charmosa também. Elas são compridas com essa fenda no meio, que dá um charme. E aí a gente tem essas cinco opções. Colorida, jeans claro, jeans escuro. Ela tem disponível até o 46, mas já está para chegar no plus size também, para nossas clientes plus. Daqui a 10 dias já está disponível para vocês também, tá? Ah, legal. Aqui você tem muita variedade em jeans plus size, né? É um diferencial aqui da marca. A gente trabalha até os 54 no plus size. Ah, legal, pessoal. Uma oportunidade para vocês. E aqui você está com vários itens ali de 3% também de short jeans, né? Vou dar um zoom aqui para o pessoal ver. Isso, seria a nossa coleção verão, né? Primavera. Seria os short jeans, a gente também tem a opção de sainha, com lycra, no algodão. 3% também, a gente também tem as bermudinhas, para quem não gosta dos modelos mais curtinhos. Então, a gente tem promoção de bermudinha, de meia coxa, várias opções de lavagem, de modelos, dos detalhes diferenciados para você, tanto logística como varejista também. Então, tem várias opções linhas para você. Claro e escura, você pode variar, tá? Essas promoções de 3%. Ah, quero pegar uma saia, um short, uma bermuda, posso. Se tem na promoção de 3%, você pode variar modelo e tamanho, como você quiser, tá? Aqui você tem lavagens lindas, né? Sim, a gente tem várias opções. E tem vários itens de 3 por 100 reais, né? Isso, a gente tem calça, a gente tem calça joga, skinny, short jeans. Essas calças também estão na promoção de 3 por 100? Sim, também estão na promoção de 3 por 100. Até o 46, essa promoção, ela está valendo, tá? A gente também tem a opção de 3 por 150, que são os modelos no 100% algodão. Que são as wed legs, né? Que tem esse modelo mais folgadinho. Sim. E tem as mons, que já são aquele estilo boyfriend. Elas são folgadas, mas não são tão folgadas. Tem para todos os estilos. Essas aqui, 3 por 150, então, né? Isso, 3 por 150, que são os 100% algodão. Tem um liso, rasgadinho, elas têm bolsa na frente, botãozinho também, tem um botão dourado, forrado, tem todas as opções. Você acha que eu quero liso, eu quero rasgada? A gente tem. Tem flare também, ó. Quem não gosta de calça 100% algodão, a gente tem a flare. Claro e escura também, que também está nessa promoção de 3 por 150, com o lycra, tá, gente? Ela vai super bem. Essa calça tem quantos por cento de elastano? Ela tem 3 por cento de elastano. 3 por cento, né? Isso. Elas modelam muito bem. Todas com bolso. Ainda falando das flare, a gente tem essas aqui, que não entram na promoção, de 3 por 150, mas elas, como vão estar na promoção do mês de março, elas vão estar saindo a 60 reais, inclusive. E são as coloridas, que são sagas, né? Elas já são com tecido mais grosso, mais recorpado. Aí tem ela na opção skinny também, pra quem não gosta dela tão larga, tem a opção skinny. As mesmas cores que tiver na flare, tem na skinny. Beige, marrom e cinza, que são as cores do outono, do inverno, né? Desse ano, são as cores que estão em alta. E aí você também pode estar fazendo correntinha. Já estão saindo na frente nas tendências já, né, Vivian? Isso. A gente já está deixando tudo disponível, pra principalmente você que quer atacar a dicha, já quiser antecipar, colocar na sua loja, fazer divulgação, pega as fotos lá no nosso WhatsApp e já divulga pros seus clientes, tá? E aí a gente tem também a nossa coleção plus. Que é a partir do 46 e vai até o 54. Essa aqui tá saindo o quanto no atacado, essas calças? Elas vão sair a 50 reais. Com o lycra também a gente tem a opção de capra, skinny, lisa, rasgatinha. Isso, 50 reais. Olha só, gente, 50 reais. Até os 54. E com o lycra, tá? Isso. Com 3% de elas estão, né? Isso. Pintura alta. Uma oportunidade mesmo, pessoal. Porque nesse preço você nem conta aqui no Brás, né, Vivian? É, e melhor, com qualidade, né? Aham, qualidade dá pra ver no vídeo que tá impecável, gente. Todas com lycra, tá? Uhum. Rasgadinha, lisa, todas as opções. Várias customizações, várias lavagens, né, Vivian? Isso. Todas as opções. Vocês realmente são referência nesse segmento de jeans plus size aqui no Brasil. Isso. Plus a gente tem muita opção. Vocês vão ver no vídeo que a gente tem o ad-lag, tem as moldinhas, saia cargo. Então, assim, não é porque você é a plus, você vai ficar de fora, você vai entrar também. Uhum. Ótimo. Tem bermudinha. Aqui tem mais modelos plus size, né? Vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Olha só. Tem saias, tem bermudas, tem muita variedade de jeans plus size. A partir de 40 reais, né, Vivian? Isso. A partir de 40 reais, até os 54 também. Bermudinha, shortinho, meia coxa, assim, ó, rasgadinha também, com bolso. E você tem bastante jeans curtinho nessa linha, que é mais jovial, né? Porque muitas vezes as outras fábricas de plus size, aposta só naquelas peças um pouco mais longas, um pouco mais senhora que você já tem. Isso, essas bermudas, né? Aqui a gente tem pra todos os gostos. Tanto a moda jovem, como a moda mais tradicional, que são as bermudas, a gente tem as duas opções pra vocês, tá? Uhum. E aí a gente também tem as jaquetinhas, que também tá bem alta, que são as coloridas, tanto a preta, jeans e beige. Vai ter as três opções pra você no plus size, até o G3. O G3, ele veste mais ou menos uns 52. Então a plus, ela vai do G1 ao G3, vai vestir uns 46 aos 52, tá? Aí nessa promoção desse mês de março, a jaquetinha plus vai estar saindo a 85 reais e a jeans, ela vai estar saindo a 75, tá bom? 75, olha só, pessoal, preço sensacional. Inclusive, você montou o look com algumas peças aqui da loja, né? Essa aqui, por exemplo, com essa calça mão, tá lindo, tá um look bem despojado, né? Com a t-shirt, por exemplo, fica perfeito. Fica linda também. E a gente tem várias opções no algodão também no plus size, ó, dá uma olhadinha aqui. Que são as calças mão e o wide leg também. As mãos, ela vai estar saindo a 55, e a wide leg, ela vai estar saindo a 65. As duas tem a opção de clara, escura, lisa, rasgada. A gente tem calça flare, que é com lycra também, também está saindo esse valor de 65, tá? E aí tem várias opções também, até os 54 também, calças de algodão e de lycra, tá bom? Ah, legal. E olha só, pessoal, aqui você encontra desde as peças mais básicas, mais simples, até uns jeans mais premium, né? Tô vendo aquela ali, por exemplo, de 100 reais, que é um jeans mais luxuoso, né, Viva? Isso, elas vão ter disponíveis até os 56. E elas têm muita lycra, ela tem 12% de elastano. Olha só, até 56, pessoal. Então, se você é uma mulher plus e tá procurando jeans de qualidade, ou se você atende esse segmento, né, Viva? Isso. E ela é um jeans premium, como você falou, né? Ela tem muita lycra, ela modela o corpo de uma forma muito bonita, pra quem é plus, né? Tem que ter aquela calça cintura alta, aquele tecido mais encorparo, então ela é perfeita. Ah, legal, pessoal. E para mais informações, ó, é só falar com a Viva através do WhatsApp, que eu tô deixando aí na tela, e também pelo Instagram, né, Viva? Isso, a gente quer atender no Instagram e no WhatsApp, mas pedidos é somente no WhatsApp, tá? Ou você pode comprar presencialmente aqui na casa de jeans, né, Viva? Que é aqui na área Boulevard do Shopping Feira da Madrugada, que é a área externa, né? Isso. É pertinho da portaria, ali na frente é a portaria principal do Circuito de Compras, super fácil de localizar. Primeiro corredor de acesso você já vai estar aqui na casa do jeans, é uma loja enorme, não tem como errar, e aí a gente tem também, ó, as plaquinhas pra você tá identificando a nossa loja, tá? Obrigado, Viva. De nada, eu que agradeço. E agradeço a todos vocês que acompanharam a gente nesse conteúdo que a gente gravou com muito carinho pra vocês, tá bom, pessoal? Obrigado, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.